Oração de proteção no parto Senhor, agradeço-te a nova vida que sinto dentro de mim. Esta presença faz-me ver pessoas e as coisas de maneira diferente. Enche-me de ternura e renove em mim uma grande admiração pela tua obra, criadora que continua através da minha pessoa. Sou feliz por ser mulher e por ser mãe. Peço-te que velhes por esta criatura que tu conheces. Eu percebo apenas o seu movimento, leve como uma carícia. Deixa-me sonhar, peço-te, mas ajuda-me a conhecê-la para que a possa acompanhar até o fim do caminho da vida. Faz com que o cansaço da gravidez e o medo do parto não perturbem a minha serenidade. E possa viver esta maravilhosa aventura confiando na tua providência. Maria, tua mãe corajosa e terna, esteja ao meu lado neste tempo de espera. E me torne capaz de receber esta criança com o mesmo amor com que te acolheram. Deixe o seu amém nos comentários. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias.